E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, eu vou galera, como vocês estão vendo, estamos aqui jogando esconde-esconde galera, aqui no Fan Realm, e beleza. Ai meu Deus, eu esqueci que era pra vir me esconder ali em cima, e beleza galera, vamos lá para cima, porque nós temos que nos esconder, estamos aqui jogando esconde-esconde, pra quem não conhece, estamos aqui no mapa do Toy Story, nós somos o Buzz Lightyear, ou seja, a galera não vai seguir muita gente, então beleza, 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 então agora o que a gente tem que fazer é se esconder e esperar a galera vir pra cá. Nossa, ó, tá mó galera aqui no Tab, ó, olha, ó, vê se você estiver aí galera, se você estiver aí no Tab, deixe nos comentários, só assim, eu sou o tal, 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 eu estava ali. Beleza, agora vamos esperar, o pegador foi solto, ou seja, o pegador, ele tá na loucura, ele tá na loucura, 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 ele vai querer pegar todo mundo. Ah, eu vou tentar subir no lustre, eu vou tentar subir no lustre, é agora galera, é agora, eu vou realizar meu sonho de vida, que é subir no lustre galera, meu sonho é subir no lustre, um dia eu vou ter, é, vou ter todos subidos no lustre. Beleza, só esperar a galera subir, ué, mas cadê esse pegador? Nossa, já tem três procuradores, eu não vi nenhum. Rapaz, ó, tem uma, duas, três, quatro, eu quero ver quantas pessoas tem aqui. Beleza, sobe aqui, nossa, onde a galera tá, onde a galera tá, ó, tranquei, deu certo, ó, tranquei, 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 tranquei. Viu? É a mão do tranquei, ó, tranquei, tranquei. Rapaz, hein? Rã, rã, ai, me trancaram! Ah! Beleza, nenhum pegador aqui, ótimo, vem aqui, sobe de novo, vamos tentar galera, vamos tentar, já que ainda não tem nenhum pegador aqui, beleza, a gente vai, ó, a gente vai na bala, a gente vai na bala. Vai na bala, vai na bala, até agora nada. Ai, meu Deus, tem um pegador ali, tem um pegador, tem um pegador aí, beleza, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, amigo, sobe, amigo, sobe, não deixa essa bunda aqui pra mim não, não deixa essa bunda aqui pra mim não, vai subindo, vai subindo. Opa, o cara caiu no primeiro pulo, galera, ô galera, ô galera, ô lá, ô lá, ô lá, ô lá, treta, treta, treta. Rã, aqui, beleza, rã, aqui, beleza, eu quase soltei meu shift ali básico, rã, rã, beleza. Nossa, olha a galera, tá, tá uma galera atrás do pegador, o pegador tá atrás de uma galera, então tá um trenzinho da alegria. Ai, meu Deus, quero ver o que vai acontecer. Opa, 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 foi derrubado. Opa, 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 tá, ele tá jogando pra dentro do armário, ih, foi pego, foi pego. Beleza, agora, pega um impulsinho aqui de trás. Não! Ai, tem um pegador ali, galera, tem um pegador ali, tem um pegador ali. Beleza, 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 beleza. Sobe aqui, sobe aqui, ele não tá vendo, ele não tá vendo. Ah, ele tá vendo sim, ele tá vendo sim, ele tá vendo sim. Ele tá vendo sim. Cara, que filha na mãe, hein, que filha na mãe, hein. Beleza, espera, só espera, galera, só espera. Você vem, ó, você vem na marotagem, você vem na marotagem. Vai, ó, quietinho, vai quietinho. Vai, ô, ô, ô. Ai, galera, buguei, buguei. Beleza, vai quietinho, vai na marotagem. Caiu, beleza, ótimo, 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 ótimo. Agora é um bom momento pra gente não cair e sobreviver lá em cima, galera. É um ótimo momento pra sobreviver, beleza. Tá. Tá. Ninguém lá, ninguém lá embaixo. Agora a gente sobe, vem pra cá. Hup, 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 hup. 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 Vamos lá, galera, será que a gente consegue? Eu vou ativar a velocidade e o super pulo. Ai, não, foi muita velocidade e muito super pulo. Foi muito, foi muito, foi muito. Beleza, a galera tá vindo aqui atrás de mim. Ah, ah, sobe rápido. Sobe, 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 sobe. Beleza, subiu, 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 subiu. Amigo, desculpa, mas eu trouxe ele pra cá. Vai pra trás, vai pra trás, amigo. Eu tô te protegendo, eu tô te protegendo. Eu te protejo, você me protege. Eu trouxe os caras pra você. Então, ó, eu, eu levo eles pra fora. Não, filha da mãe. Eu fui pego, não. Não. Galera, partida acabou pra mim. Então, eu vou para a próxima partida, galera. Vamos lá. Bom, galera, estamos aqui na segunda partida, no mapa do Hora de Aventura. Aqui com o Finn e com o Jake e o Bimo. E a Princesa Jujuba, a Princesa Caroço, tá todo mundo aqui, né? É, é verdade. Mas, beleza, galera. Onde a gente vai se esconder? Onde vocês acham? No incrível local. Opa, eu sempre viro ali. Ai, no principal local, que é o Balão Mágico. Super fantástico. O mundo fica bem mais divertido. Beleza, agora a gente sobe aqui as escadinhas da vida. Sobe aqui e vamos ficar no Shift. Não, vamos ficar no barco, Balão. Fica no Shift. Fica no Shift, galera. A gente sobe aqui rapidinho. Ai, 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 ai. Sobe aqui, sobe aqui. Oh, oh, oh. Subiu. Beleza, galera. Subiu, 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 subiu. E, galera, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o minigame que você mais gosta, o minigame que você mais quer ver no canal, galera. Sim, eu quero a opinião de vocês, a sugestão de vocês. Então, eu conto com vocês. Olha só que bonito. Beleza, tá aí o Merizim e o Gileone. Oh, louco. Enquanto isso, o procurador, ele está... Procurador? Alô? Alô? Procurador? Alô? Alô? Alô, procurador? Procurador? Ih, galera, eu não estou achando o procurador não, hein? Procurador eu não estou achando não, hein? Estou achando não, hein? Pô, o que está acontecendo aqui? Amigo, você está bem? Você está bem, amigo? Você está batendo para cá e... É só... O quê? Ah, tá. Estava bugado. Beleza. Ah, é o procurador ali. Eu não sei onde está o procurador. Ai, tem dois já. Opa, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Entrou na árvore. Entrou, entrou na árvore, galera. Ele adentrou o local sagrado chamado Árvore Sambara. Árvore Sambara. Eles vão dar uma olhadinha, vamos ver se alguém sobe. Tá, o nosso amigo ali, ó, tá de olho. Ele deu três batidas e um pulo. Três batidas e um pulo? Calma, deixa eu ler aqui no meu dicionário. Três batidas. E o pulo? Não, não sei, não sei, não sei, não sei. Tá, o Dark Lucas falou assim, tô na rota da fuga, você sabe. Beleza, então se aparecer alguém ali, ó, é bala, é bala pra fora. Tá, eu não sei porquê, mas os procuradores sabem que todo mundo... Ô, 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 tá, eu já falo que os procuradores não sobem, mas beleza, eles sobem sim, eles sobem sim. Galera, oi, gente, oi, 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 oi. Eu tô pensando em pular lá e jogar ele. Ah, mas tem dois agora, tem mais dois. Beleza, calma, 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 calma. Pulou pra cá. Joguei ele pra fora. Beleza, beleza, beleza. Taquei ele pra fora, taquei ele pra fora. Beleza, o nosso amigo ali, ó, tá quase. O nosso amigo ali tá quase. Ah, beleza, vamos esperar ali, ó. Tem dois procuradores, três procuradores. Tá, a galera tá brigando ali, mas tudo bem. Faz parte, faz parte. Vamos ficar aqui, ó. Na posição de holocausto. A posição de holocausto, galera, é a posição que você tá pronto, você vai... Entendeu? Beleza. Ô, 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 ô. Tá, esse Killer PT tá pegando, é geral. Parecendo a gripe, mas, né? Tudo bem. Vamos ver. É, esse Killer PT aí não pega ou não. Não pega ou não, não pega ou não. Beleza. O Vini EBS saiu. Tá, a galera tá saindo. Ô, galera, ô, galera. Vamos batalhar aí, vamos batalhar aí. Vamos batalhar aí, ó. Tô batendo palma aqui, ô, ô. Eu tô aqui em cima, ô, amigos. Amigos. Ó, esse Killer PT tá pegando geral, hein. Esse Killer PT tá pegando geral, galera. Tá pegando geral. Beleza. Calma, vem, 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 vem. Vem, Killer, vem, Killer PT. Tão falando que o Killer PT é hacker. Será? A gente pode descobrir. Cadê esse amiguinho? Cadê esse amiguinho? Killer PT... Tá, ele pegou, acho que, todo, todo o trem, o trem inteiro. Foi o Killer PT que pegou. Beleza. Oi, Rafa Plays. Oi. Oi, Rafa Plays. Beleza. É assim, galera. É assim que você despede do Rafa Plays. Ou da Rafa Plays. Do Rafa Plays. Da Rafa. Beleza. Vamos ficar aqui, ó. Esperando. Vamos ver se o Killer PT vem aqui e dá, ó. Cara bateu em mim. Cara bateu em mim. Eu quero que ele me dê um socão. Quero que ele me dê um socão. Quero ver. Ó lá. Tá subindo. Tá subindo. Beleza. Tem o meu amigo ali. Tomara que seja o Killer PT, hein. Tá. Não é o Killer PT. É um amigão nosso. É um amigão nosso. Amigo! Amigo! Foge! Eu preciso observar. Eu preciso observar. Onde você tá indo, amigo? Onde você tá indo, amigo? Beleza. Tá. Será que a galera tá vendo a gente? Será que eles tão vindo aqui? Eu tô com medo. Ai, quase que eu caí. Beleza. Observa um pouquinho lá embaixo, né. Observa. Dá aquela observadinha, assim. Dá aquela respirada de ar concreto. Beleza. Eu acho que até agora nada, hein, galera. Eu acho que até agora nada, hein. Será que será um GG para os escondidos? Será que será um GG para os procuradores? Temos só... Ah, a gente tem bastante escondido. Tem mais escondido que o procurador. A gente tem muito mais chance. Pera, é o Killer PT? É o Killer PT que tá subindo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É ele. É ele, galera. É ele. É ele. É ele. A desgraça em pessoa. É ele. Olha o que eu vou fazer. Beleza. Ei, garanhão. Ai, ai. Ai, ai. Minha tática deu errado. Ai, minha tática deu errado. Deu certo, deu certo. Deu certo, deu certo, deu certo, deu errado. Beleza. Foge, foge, foge. Não, eu fui pego. Ah, galera. Eu não achei que ele tava de hack não, hein. Você viu? Porque se ele tivesse de hack, ele tinha me visto. Ele tinha me batido naquela hora que eu fiquei invisível, né. Mas tudo bem. Galera, eu mostro o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu favorito. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí Amém.